E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do São Paulo para você ficar por dentro de tudo que rola no nosso Tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do nosso Tricolor. Galera, o São Paulo também renovou o contrato do goleiro Thiago Couto até 2022. Vale lembrar que Couto também foi fundamental para a conquista da Copia no início da temporada, defendendo também dois pênaltis na final e contra o Vasco. Couto, galera, também tinha seu vínculo também se encerrando com a equipe do São Paulo em outubro de 2019, mas agora também, galera, o seu novo contrato vai até junho de 2022. Vai lembrar também que o Arqueiro já integra o time profissional do São Paulo nos treinamentos e também, galera, é um goleiro muito promissor que vem da base do São Paulo, desculpa, que também, galera, consegue revelar grandes goleiros aí para o mercado internacional. E para a temporada 2019, galera, o São Paulo também é o clube brasileiro que mais investiu no ataque, gastando também cerca de 52 milhões de reais, 6 milhões de euros no caso, e na contratação também de Pablo, atacante, que dá em cerca também de 26 milhões de reais, mais 3 milhões de reais também na compra definitiva de Everton Felipe, mais 13 milhões de reais na compra de Raniel, que é o recém-chegado da equipe do São Paulo, e mais 11 milhões de reais também na compra de Alexandre Pato. Vai lembrar, galera, que esses valores são referentes também ao pagamento da rescisão do próprio atacante com o time chinês, onde o São Paulo também ficou responsável, galera, de devolver esses valores ao atleta. Vale ressaltar ainda que, apesar do investimento, outro gol também, galera, tem um dos piores ataques da competição, com apenas 8 gols marcados e na 14ª posição e também do ranking dos ataques da competição. Já a defesa do São Paulo, galera, que não houve investimentos pesados, apenas jogadores da base, tem a segunda melhor defesa do campeonato brasileiro, com apenas 5 gols tomados. Será, galera, que a solução da equipe do São Paulo está na base e não investimento de jogadores consagrados no mercado? E como todos já sabem, galera, o São Paulo também passa por um momento financeiro conturbado. O tricolor aguarda também uma possível venda do atacante David Neres, que também poderia aliviar os cofres do clube. Mas, ao que tudo indica, galera, isso também não deve ocorrer no momento. O Ajax também fez uma super proposta para o atacante brasileiro, onde pretende também dar um aumento salarial maior também com os interessados na compra do atacante, como no caso o Atlético de Madrid e também o Paris Saint-Germain. Inclusive, o clube francês também fez uma proposta de 40 milhões de euros para o David Neres, mas o Ajax recusou. Vale lembrar que o clube pretende vender Neres por um valor aí, né, galera, cerca também de 90 milhões de euros. Neres, galera, também tem até o próximo dia 20 de julho para assinar o contrato de renovação com a equipe holandesa. Então, galera, é uma péssima notícia aí para o São Paulo, que pretendia também, galera, com esse dinheiro e pagar algumas partes aí também dos valores, devendo aí também na temporada e também dar um alívio aí nos cofres do nosso tricolor. Mas o São Paulo, galera, é grande e não precisa também ficar contando com isso, né, galera? Tem que se planejar melhor e também dar a volta aí por cima nesse momento aí conturbado. E nessa quinta-feira, galera, também apareceu aí no BID da CBF a contratação definitiva de Everton Felipe. Na última semana também o empréstimo do jogador chegou ao fim, onde ele não poderia atuar com a camisa do São Paulo na competição. Mas nessa quinta-feira também apareceu no BID da CBF o contrato definitivo do jogador, que vai até dezembro de 2022. O São Paulo pagou ainda bem cerca de 6 milhões de reais por 40% do passe do atleta, que veio também da equipe do esporte. Então é mais um jogador aí também que chegou, galera, com os valores absurdos e não é aproveitado na equipe do nosso tricolor. E no próximo sábado, galera, nosso tricolor também enfrenta o Palmeiras no Morumbi. Até nessa quarta-feira o São Paulo já tinha vendido aí também cerca de 17 mil ingressos para o duelo. Cuca também vem encerrando a preparação e podemos ter uma novidade nessa partida. Raniel também, que foi recém-contratado pela equipe do nosso tricolor, pode ser o titular nesse duelo. Cuca testou o atacante também no lugar de Alexandre Pato e gostou da atuação do jogador. Vale ressaltar, galera, que Alexandre Pato também fez dois gols nos treinamentos em preparação e para essa segunda parte do campeonato brasileiro nas partidas amistosas. Será que o treinador escala Pablo e Raniel no ataque no 1-4-4-2 ou vem com ataque aplicativo aí no caso do APP, Antônio Pato e Pablo aí no ataque do São Paulo? Então a dúvida, galera, que fica aí também para os torcedores da equipe do São Paulo que não vê a hora de passar raiva com a equipe aí do nosso tricolor. Galera, e também uma última notícia aí nos treinamentos dessa quinta-feira, o jovem Antônio também não apareceu nos treinamentos da equipe do São Paulo. Segundo o tricolor, Antônio também não preocupa para o clássico desse sábado. Vale ressaltar, galera, que o jogador é titular absoluto da equipe do São Paulo e é um dos atacantes aí da equipe do nosso tricolor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!